Olá pessoal, tudo bem? Esse é o programa Multitalentos e eu estou aqui hoje com um grande nome das artes plásticas, eu ia dizer cearense, mas nem é, mundial, né? Eu tô aqui com o Wando Figueiredo, essa figura espetacular que vai contar um pouco pra gente da sua carreira, da sua trajetória. Tudo bom, Wando? Tudo bom, Jeff. Prazer estar aqui contigo. Obrigado por me receber aqui no seu ativinho. Ah, isso aqui é um prazer, viu? A casa tá aqui aberta e as ordens. Desenhista, escutor, gravurista, que chama? Gravorista, gravador. Gravorista, gravador, esse é Wando Figueiredo. Wando, me diz uma coisa, quando é que começa, cara, esse teu desejo, essa tua vontade de pintar, de desenhar, de ser o artista que você é hoje? Eu acho que isso nasce com o indivíduo, eu acho que não só com o Wando, eu acho que a população de modo geral, eu acho que todo mundo no universo é artista, o ser humano é essa máquina de criação, né? Então eu acho que a arte, no meu caso, aconteceu comigo ainda bem na infância mesmo. Isso eu sentia era um... me expressar com o desenho era uma coisa que eu sentia mais prazer. Era... matei muitas aulas, a atenção, principalmente as matérias que não eram muito do meu agrado, às vezes, em matéria de línguas, de exatas também, que era meio complicado, eu matava as aulas desenhando, fazendo o retrato do professor. Você matava a aula pra fazer o que você gostava mais, né? Exatamente. E isso é legal que o Wando falou, que vai bem de acordo com aquilo que a gente fala, que há uma diferença entre dom e talento. Dom, é isso que ele tá falando, que nasce, é uma coisa que nasce com a gente. Então, o Wando já nasceu com esse dom de pintar e depois ele foi aprimorando, aperfeiçoando e se tornou um grande talento, não é isso? É mais ou menos por aí, né? A questão. É, a GFQ tem, no mundo, pra tudo, tem técnicas, né? Mas, muito embora a técnica seja aberta e acessível a qualquer pessoa, vai muito com a relação que o indivíduo tem com o que ele fazer. Então, por exemplo, se você gosta de música e tem uma certa aptidão, então, você mesmo é instigado a exercitar e tudo, aquilo vai ser prazeroso. E, dessa forma, se torna fácil ou se assimilar. Eu acho que a mesma coisa acontece com o desenho, com a pintura. Wando, me diz uma coisa. Já foram quantas exposições? Você expôs em vários países, né? Já. Eu parei de contar minhas exposições. Parou de contar. Sério mesmo. Eu vejo, assim, de modo geral, eu tenho mais de uma centena de exposições. E, nos últimos dez anos, por incrível que pareça, eu tenho realizado mais exposições individuais fora do Brasil do que do Brasil. Você hoje, pra mim, você é um, não vou dizer o melhor, porque tem tantos outros, né? Essa coisa de melhor é muito complicada. Mas, pra mim, você é uma referência nas artes plásticas no Ceará hoje, né? Como é que você tá avaliando o mercado de arte aqui no Ceará, por exemplo, hoje em dia? Olha, obrigado aí, pelo melhor aí. Mas eu sei como é que é. Mas o Ceará tá de parabéns. Nós aqui, felizmente, nós somos um grande celeiro de talentos, de artistas talentosos em todos os segmentos, na música, na literatura, nas artes plásticas. Mas tem, tem uma geração nova, jovem, que tá subindo em Fortaleza, de bons artistas. Isso me deixa muito feliz. É, uma das características do teu trabalho, pra mim, marcantes, não só pra mim, quando a gente anda em Fortaleza, ou vai na casa de alguém, às vezes tem um quadro, aí todo mundo bate o olho e já diz. Isso é um quadro do Vandos Figueiredo. Eu tô falando das colagens, que virou uma marca sua aqui, inclusive não só em quadros. Eu tava na livraria outro dia, eu vi uma caneca do Vandos Figueiredo, com as colagens, da Frida. É verdade. Tem umas camisas. Tem umas camisas, muito bacanas. O Vandos agora é pop, viu? Não é só o pintor, não. Tá em tudo que é mídia agora. É arte aplicada, né? Arte aplicada. Arte andando com o cidadão, isso é muito bacana. É uma questão de humanizar também a arte, né? Muito bacana. E comercializar. Exatamente. E isso também faz parte do negócio como um todo. Mas me conta, como foi que surgiu essa ideia das colagens? As colagens têm sempre andado comigo, desde muito tempo, da minha pintura. Apesar de eu trabalhar com temas mais primitivos, o meu trabalho, de modo geral, é um trabalho que eu gosto de mesclar com outros materiais, não usar só uma mídia no trabalho. E eu lembro, nos anos finais dos anos 90, surgiu um grande comentário no mundo, que a pintura tinha morrido. Eu disse, rapaz, é uma expressão que nasce com o indivíduo, a criança, dos primeiros gestos que ela gosta de fazer, é pintar. É a mesma coisa que falam da poesia, né? É. A poesia morreu, morreu, não morre. E o que eu disse, não, o que está morrendo realmente é a maneira antiga de se pintar. Eu acho que a gente tem que criar novas fórmulas, novos meios e usar outros recursos. E usar outras mídias. Por que não usar colagem de plástico ou de papel ou de alguma coisa? Daí foi que surgiu a questão da expressão do meu trabalho com a colagem. Eu optei, eu vi uma exposição também do Vick, achei interessante. Ele tinha uns retratos que ele... O do Vick é do lixo, né? É, primeiro ele tem uns, parece com colagens anteriores, que não eram colagens, uns retratos até, que ele tem um autorretrato dele, que aquilo ali é uma revelação em cima de um aglomerado de confetes. Aquilo ali não é uma colagem, não é uma montagem, aquilo ali é uma fotografia. Eu vi aquilo ali, eu disse, rapaz, isso é uma colagem, é para se conseguir esse efeito aqui, é uma coisa mais original, fazendo com a colagem. Foi daí que eu optei, fazer os trabalhos em colagem. E isso começou no ano 2010. Então, eu estou fechando uma década aqui com... E todo mundo quer um quadro do Vick nessa técnica, né? Rapaz, é desejado, é uma técnica desejada. Agora é um trabalho que realmente demanda muito tempo. É um trabalho, por incrível que pareça, muito visceral, assim, ele puxa muito... Ele é muito pensado, pela precisão que tem que ter. Então, ele passa a ser uma coisa pensada, mas quando o resultado final sempre é muito agradável, porque depois que termina, é como se você tivesse sofrido para fazer uma caminhada. Quando chega naquela conquista, no ponto, aí você está pago, você está realizado. Então, você que tem um quadro do Vando Figueiredo, depois dessa caminhada toda, desse sofrimento, pode ter certeza, você é um privilegiado. E eu hoje também estou me sentindo privilegiado de estar aqui com esse cara. Vando, cara, obrigado. Obrigado você, amigo. Foi um prazer estar aqui contigo. Foi um multi-talento incrível, incrível, incrível. Mas eu vou agora... E eu volte outras vezes aqui, viu? Ah, legal. Sempre será um grande prazer. Aqui no ateliê do Vando, é muito bacana. Tudo, tudo... Respira, a gente respira arte aqui. Agora, Vando, eu vou agora dar uma abusada aqui. Bora aí. Pessoal, não sei se vocês sabem, eu também pinto, né? Mal e parcamente, mas eu tenho alguns trabalhos como artista plástico. E eu trouxe um último quadro que eu pintei para o Vando dar uma olhada, para ver o que ele pode avaliar desse quadro. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Ai, eu não sei se vai dar para... Mira! Pessoal, esse aqui é meu singelo trabalho como artista plástico. Esse quadro aqui que eu pintei, o mais recente. Eu estava explicando para o Vando que eu sempre uso as quatro cores, as mesmas quatro cores. Que é o preto, o amarelo, o vermelho e o prata. Que eu chamo de ouro, prata, sangue e escuridão. Ai, eu mostrei para o Vando aqui, meio envergonhado. E ele está sendo bacana comigo, está sendo generoso. E falou até que é interessante, né, Vando? Queria dizer que o trabalho está maravilhoso. Um trabalho com uma pegada pop, né? A simplificação, mas com um conceito super forte, né? Que por trás o artista, eu tenho certeza que ele tem um teor dessa escolha. E como a gente conversou antes, você já está com uma série aí de quase 20 obras, né? É, quase 30 mais ou menos. Bacana! Todos nessa mesma pegada, assim, de cores. Mas, bom, gostou mesmo, né? Gostei, gostei e estou esperando agora só a sua exposição, viu? Para a gente brindar aí essas criações. Quem dera, fala pela boca de um anjo. Meu irmão, obrigado mais uma vez. Um abraço, irmão. Muito generoso, né? Recebeu um quadro meu na ateliê dele. É isso aí, pessoal. Valeu! Tchau, tchau! 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 Obrigado.